Um dia para ficar na memória da criançada. A festa promovida pela Prefeitura de Presidente Dutra para as crianças no seu dia levou centenas de baixinhos à Praça São Sebastião. Até o prefeito de Presidente Dutra e o deputado estadual Ciro Neto estiveram por lá prestigiando o evento. As crianças se divertiram em alguns brinquedos, como pula-pula e escorregador. Teve ainda concurso de música e dança e farta a distribuição de algodão doce, pirulito e picolé. As crianças, é claro, se divertiram muito. Brian, tu tá gostando da festa? Tô. Durante todo o dia, tu já ganhou presente, já se divertiu? Já. Felipe, tu tá gostando da festa? Sim. Enfrentou essa fila todinha pra pular no pula. Foi. Já brincou em outro? Já. A pequena Rayelle Ferreira é de Eugênio Barros e veio curtir o Dia das Crianças em Presidente Dutra. Sim. Tá gostando da festa? Sim. Já brincou? Já. Aí veio com a família toda? Sim. O pai da Rayelle é caminhoneiro e reservou esse dia para trazer a filha para brincar. Eu já vim me prendejando, vim de São Paulo, eu moro em Eugênio Barros, e fiz minha viagem programada no dia de hoje, né? Já que as minhas filhas me pediram pra estar aqui em Presidente Dutra à noite, que ia ter diversos tipos de brincadeira. Daí eu fiz aquela correria, né, como sempre, e graças a Deus conseguimos estar aqui pra honrar esse compromisso, essa data, que é o Dia das Crianças. Então o senhor não mediu o esforço pra estar junto com elas, né? Não, não. Família é o primeiro lugar, né? A base de tudo é a família. Então a gente não mede esforço, a gente apenas faz. A noite foi reservada para grandes apresentações cover, como Patati Patatá, Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Letty Bug, Gummy Bear, Pato Donald, Patolino, Mickey e Minnie Mouse. Um presente que encantou o mundo mágico da criançada. O deputado Ciro Neto falou da importância desse dia tão especial. Muito bom, gratificante a gente ver as crianças se divertindo. As crianças hoje em dia que têm os seus espaços e amadurecem até mais cedo, hoje estão brincando, sendo realmente crianças. Tem uns brinquedos que tá cheio, pula-pula, escorregador, vários animadores, ainda vai ter o show do Patati Patatá Cover, né? E várias outras atrações pra divertir a criançada nesse dia, pra elas brincarem e serem crianças de verdade. E conseguiu atender uma demanda muito grande. Tivemos, conversamos com outras pessoas que vieram de Eugênio Barro. Como é que você se sente sabendo que atendeu tudo isso? Ah, muito bom, é gratificante. E ainda mais essa credibilidade que pessoas de cidade de vizinha se deslocaram pra participar da festa, da brincadeira. E é uma quantidade muito grande de pessoas participando, até mesmo nos surpreendendo em vir, brincar, trazer pais, trazendo seus filhos, as crianças se divertindo, interagindo, fazendo novas amizades, isso é muito bom. É de grande valia, de grande importância, nós estamos podendo, nessa data da criança, promover esse evento, né? E a Praça São Sebastião lotada dessa forma, as crianças e os pais acompanhando. É uma satisfação imensa a gente ver e poder promover esse momento de felicidade para as crianças. A demanda superou suas expectativas? Com certeza, a gente sabe que nessa data, vários locais estão fazendo esse evento. Inclusive as escolas municipais estão fazendo o Dia da Criança, cada um na sua escola. Mas a gente achou por bem promover esse momento aqui na Praça São Sebastião, com o apoio do deputado Silvio Neto, né? E o incentivo de todos, do grupo político, dos vereadores, enfim. Com o incentivo de todo mundo, nós resolvemos fazer esse momento. E nós estamos aqui muito felizes por esse momento. vendo que as crianças estão felizes, que a Praça São Sebastião está lotada, né? Então é um momento de felicidade que a gente pôde promover as crianças de Presidente Lutra.